Ih, já tá gravando. E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu tô aqui com o John, do Estação Jota. E, mano, a gente vai trazer pra vocês aqui três gadgets, três dispositivos tecnológicos que a gente mais utilizou em 2023. E, no finalzinho, a gente vai falar também cada um, um aplicativo que a gente utilizou em 2023 pra fazer, basicamente, nossas coisas do dia a dia. John, fala pra gente aí, onde é que a galera é com foda? Pronto. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, eu sou o John, tenho o canal Estação Jota. no YouTube, mas não tô produzindo um vídeo pra lá no YouTube ainda, tá? Mas, lá no Instagram, Estação Jota Airi, você me encontra. E naquela rede vizinha, TTK, temos lá o Estação Jota também. Lá eu posto vídeos diariamente sobre tecnologia também. E, mano, vocês não tão vendo a gente aqui sei lá, por ironia do destino. Na verdade, é a ironia do destino, porque ele também é de Paulo Afonso, mano. E, véi, foi uma surpresa conhecer ele e, se pá, ele vai aparecer aqui numa live no futuro. porque tem um projeto de live, você não sabe disso. Tem um projeto de live aqui do Canal 42024. E o John vai participar ao vivo. Vai ser um dos únicos youtubers criando a tecnologia tech que vão participar ao vivo aqui com a gente. Então, se inscreve, deixa o like. Se inscreve e deixa o like também lá nos vídeos, nos conteúdos do John, tá bom? E vamos lá. Primeiro dispositivo, primeiro gadget. Eu vou falar aqui desse carregador de C-Watts da Ugreen. Parece inusitado, mas esse é um carregador que ele já tem entradas USB-C. Ele tem entradas que tem... Cada uma delas tem uma amperagem específica, máxima e mínima. Então, por exemplo, ele serve tanto pra carregar um Steam Deck, por exemplo, ou Nintendo Switch, ou até mesmo meu MacBook, tá ligado? Então ele serve pra muitas coisas diferentes. E ele, tipo, é como eu tinha falado pra vocês antes, eu carrego ele como se fosse meu segundo smartphone. Porque ele carrega meu smartphone, tá ligado? E é super útil, velho. Coloco quatro dispositivos ao mesmo tempo nesse aqui. Isso aqui é muito útil, realmente. E eu recebi da Ugreen isso aqui, tá ligado? Foi alguém que mandou pra mim, eu paguei. Mas se fosse pra eu comprar, eu compraria muito facilmente. E o que é interessante também, muita gente não sabe desses carregadores. Eu tenho um de outra marca, mas é basicamente a mesma coisa, o que eu falo, tá, a Eseja. E uma coisa que, quando eu postei o vídeo, muita gente veio me perguntar, porque o meu é de 100 watts também. 100 watts também. Muita gente veio me perguntar, tipo assim, ah, eu posso colocar no meu fone? Posso colocar no meu celular e tudo mais? E muita gente, às vezes, escuta essa alta voltagem, 100 watts, a pessoa acha que vai colocar, vai explodir. O pessoal tem esse costume, né, de achar isso, né? Mas é interessante que cada aparelho, ele vai sugar o máximo que o próprio aparelho permite. Então, por exemplo, se você tem um celular que só usa 15 watts, ele não vai empurrar 100 watts no seu aparelho. Ele vai empurrar. É importante, galera. É super importante prestar atenção. E também, outra coisa que eu acho interessante nesses gadgets, que ele divide. Ele não é 100 watts em cada porta. Exatamente. Tem uma porta que tem 25, tem uma porta que tem 15. Então, tem algumas portas que são mais potentes do que outras. Quando você compra o seu dispositivo desse tipo aqui, ele vem tudo escrito aqui nessas letras, mas você não vai conseguir ver. Mas é só ler, mano. É basicamente só. Se você ler, você resolve 99% dos problemas no seu dia a dia. Isso é certo. John, e você, mano? Qual o seu primeiro dispositivo? Olha, eu acho que os três dispositivos que eu vou trazer aqui para muitas pessoas podem ser considerados uma frescura. Mas é aquele tipo de frescura que eu descobri que não era frescura quando eu tinha. Tem um dos meus que também faz parte disso aí. Um deles. Um deles é tipo, é o tipo de coisa que eu não compraria se eu não tivesse recebido da marca. Aí depois eu descobri que eu deveria ter comprado sim, tá ligado? Então, vamos lá. O primeiro produto que eu acho que eu vou trazer aqui que pode ser frescura para muitos e para mim foi extremamente útil é um monitor portátil. Até pouco tempo atrás eu nunca tive um. Realmente. Eu nunca tive um. Nunca tive um monitor portátil. E aí eu pensava assim, pô, para que eu vou querer um monitor pequeno no meu computador que já tem um monitor grande? Ficava pensando nisso. Eu falei, cara, acho que eu não preciso disso e acho que não vai agregar em nada. Até que a Terabyte me forneceu um monitor portátil superfame. E aí, obviamente, eu tive que testar para trazer o vídeo para o meu canal. E, cara, eu não consigo não ter mais um monitor portátil. Porque eu consigo editar em uma tela e assistir um anime na outra. Ou então usar o Spotify ou então ver um vídeo no YouTube enquanto eu edito um vídeo. Tu já tem um monitor grande? De 27. 27 polegadas e aí vem um de 15. É tipo, cara, é bem menorzinho. Tecnicamente, né? É. Devido a tela ser menor, o Full HD melhor é fantástico. Pode criar densidade de pixels. Exatamente. Porque assim, o Full HD numa tela de 27 comparada a uma de 15, cara, você olha, você pensa, esse monitor é ruim? Você pensa assim, o monitor de 27 polegadas é ruim? Mas não é. É que como a tela é menor, é mais pixel por polegada, acaba que a qualidade é fantástica. Você não tem noção tanto que eu amo assistir naquela telinha. Para você ter ideia, você provavelmente deve ter um monitor de 1080 pixels aí. Existe uma grande possibilidade de você ter. É, um Full HD, né? Quando você pega o seu smartphone, imagine, vou fazer um exercício com vocês aí. Geralmente, os smartphones atualmente já vêm 1080. A maioria dos smartphones Samsung já vêm 1080. Imagine que você está pegando a quantidade de pixels que você tem ali. Sei lá, às vezes são 200 ppi. Vamos colocar aqui um valor hipotético. Quando você vem com a tela de smartphone, você pega aquela tela, aí você espreme ela todinha dentro de uma caixinha desse tamanho. Então, se ali era 200 ppi, quando você reduz aquela quantidade, aquele tamanho de tela e ele se torna 1080 com a tela menor, você tem também, tipo, vamos lá, se é 30% do tamanho da tela, você aumentou, sei lá, três vezes a quantidade de pixels por polegada daquela tela. Não sei se ficou claro o suficiente, mas, mano, é muito... É muito top. É muito bonito, assim. A mesma coisa acontece com o Nintendo Switch. Uma forma também de explicar isso aí que você falou é quando você está vendo alguma coisa no celular e você projeta isso em alguma tela maior. Maravilha. Fica horrível a qualidade. Porque ele está bonito quando a tela é pequena. Sim. Porque tem menos pixels, por exemplo, com a imagem. É por isso que não dá para você usar um celular convencional para fazer um outdoor, por exemplo. Maravilha. Não tem. A imagem vai ficar extremamente horrível, porque é poucos pixels e o outdoor exige muitos para que a qualidade seja boa. Então, envolve isso aí. Cara, monitor portátil, eu achava que era uma frescura, eu achava que era só um negocinho a mais no setup, mas é realmente muito útil para mim. Eu não consigo. Tanto que está comigo até hoje, eu não vendi. Me deixou com vontade de ter um monitor portátil. Não vendi um monitor portátil e não pretendo vender. Vai ficar comigo no meu setup lá, porque é realmente muito útil. Me deixou com vontade. Agora, é minha vez de mostrar um produto inútil, que, na verdade, é muito útil para o meu dia a dia. A gente grava vídeo, né? A gente grava vídeo pra caramba. A gente todo dia está gravando. E, tipo, o nosso smartphone, é onde vocês estão aí, é o nosso companheiro principal para gravar vídeo. E, tipo, tem dias que eu estou... Você viu o vídeo que eu estou lá editando agora para o canal, que é o próximo vídeo, depois desse aqui, que eu vou ter... Eu termino esse antes de terminar o outro, mano. Então, vocês têm ideia do tão grande que é o vídeo. Tenho duas horas de... Um vídeo só, assim, contínuo, de duas horas. Um smartphone comum que é fritado, gravando em 4K a 60 por duas horas. Não, ele já frita com muito menos... Porque eu gravo com o celular e quando eu invento, eu não gravo... Atualmente, eu não estou gravando em 4K porque o Instagram não pega 4K. Então... Mas, às vezes, eu me arrisco que eu quero pegar um tape em 4K. O celular, se botar um logo, frita. E, rápido. E, cara, o meu produto é esse aqui, ó. B6X. Está aparecendo mais imagens aí, Dê? O B6X, esse é a salvação de quem joga, tipo, várias horas seguidas com o smartphone. Tem muita gente que joga um Free Firezinho aí. Passa 3, 4 horas no smartphone quando terminando dá pra afrontar o ovo. E com esse barulho aqui, velho, ele fica geladinho. Tem um vídeo mostrando exatamente como... Quais são as temperaturas. A comparação de temperatura. Tem lima. Ele conecta... Ah, então não é qualquer celular, no caso. Tem a versão B6 Lite que ela tem um encaixezinho para o smartphone. Ah, tipo, um ganchinho, né? Tipo, um ganchinho. E, tipo, mano, é muito eficiente. Não apareceu, nas duas horas eu gravando, 4K60, não apareceu com uma vez a mensagem de sobreaquecimento. Tá ligado? Ele tem bateria interna, né? Na verdade, esse aí, ele só funciona por que eu ando com isso aqui? Ele só funciona com o carregador turbo. Porque ele é muito potente. E, tipo, ele vai suportar temperaturas absurdas. E esse em específico, que é o da Flyde, é Flyde B6X. Esse em específico, ele tem aquela tecnologia, ele tem uma tecnologia de temperatura que ele não deixa condensar a água. Tipo, ficou gelado demais. Quando algo fica gelado demais, a partir do momento que ele diminui a ratação do carregador, ele diminui a temperatura. Ele ajusta a temperatura para ela ficar em uma temperatura segura para o dispositivo e, ao mesmo tempo, não condensar a água. Porque se o dispositivo não tiver a proteção IP e condensa a água dentro dele, molha, concorda? E, tipo, a maioria desses mulherzinhos que vêm no AliExpress e tal, eles fazem isso, eles condensam a água. Se você ligar ele aqui, não vai ficar água em cima dele, porque ele fica na temperatura segura. Se você ligar os outros, quando você desligar e parar, ele vai começar a lutar água. Pode prestar atenção. Tem um cantinho de diferença, mas é interessante para quando eu quero gravar gravações longas, frita, né? E uma coisa que eu... Antes eu tinha... Eu usava Android e vira e mexe ele dava aqui. Estava muito quente e a gente não conseguia gravar. E aí eu fui para o iPhone dela no lado. Vamos fugir desse problema hoje. Demora mais. Demora um pouquinho mais. Demora um pouquinho mais. Mas em 4K ele chega a esquentar tanto que ele para. Ele pede socorro. Ele pede socorro. E ele, tipo, tem smartphones que eles fecham a câmera e continuam usando. O iPhone, ele dá um aviso e ele para e ele tipo, porra, para aí, mano. Você vai acabar com o seu aparelho. Então, queira ou não, é um método de segurança, né? Para você não acabar com o seu celular mais ainda. Aconteceu muito. Mas isso aqui salva. Isso aqui salva para caramba. E aí? Você? Vamos lá. Segundo item. Inútil. Útil. Um inútil útil. E esse eu já uso há mais tempo. Não consigo não ter mais. As pouquíssimas vezes que eu tirei, acho que eu fiquei um dia sem, eu já coloquei de volta. É uma light bar. Caraca, light bar. Só que é uma dessas, só que fica em cima do monitor. Tem um monitor. Está aparecendo aí tudo isso que eu estou mostrando. Tem um monitor, ela fica em cima do monitor, ela vai iluminar a sua mesa. E assim, por que eu falo em inútil útil? Porque antes de eu ter uma, eu achava assim, cara, é só ligar a luz e o problema resolvido. Só que a light bar, ela tem algumas coisinhas a mais que eu descobri quando eu fui estudar, de fato, para que era uma light bar? Se era só enfeite, se era só beleza. E a light bar, ela tem um propósito muito interessante para quem usa muito o computador, que é bloquear um pouco, não bloqueia tudo, óbvio, né? Mas ela bloqueia um pouco a da luz prejudicial que vai para os seus olhos. Então assim, o computador, o monitor, a maioria deles, são poucos que tem tecnologias que evitam isso. Poucos mesmo. A maioria, ela emite uma luz azul que é prejudicial aos seus olhos. O monitor, a light bar, ela dá uma quebra nessa luz prejudicial. Então ela vai um pouco além da firula. Ela vai um pouco além do enfeite. Ela lhe protege um pouco mais. Ela acaba dando uma proteção física. Exatamente. Ela quebra um pouco aquela luz que está vindo do monitor, ela bate nela e ela quebra. Não elimina, mas ela diminui. E a diferença dela com a luz é que ela vai iluminar só aquele seu espacinho. Então não vai incomodar outras pessoas, por exemplo, que estejam no mesmo tempo. E ela também, pela posição, agora que eu estou pensando, eu não tenho, nunca usei uma, na verdade. pela posição que ela fica, ela não joga luz nos seus olhos. Não, não. E ela ainda evita de luz bater no seu monitor. Sim, também, né? Ela está direcionada para baixo, não é uma luz de cima que vai bater no monitor e atrapalhar a sua vida. Ela é como se fosse uma luz para o seu teclado. Então assim, é interessante porque se tiver outra pessoa no ambiente, não vai se prejudicar no lugar de teto, por exemplo. E ela vai iluminar só o seu espaço, vai te ajudar a dar essa quebra da luz azul que vem do monitor e é um inútil, um inútil muito bom. Não consigo não ter mais. E não é caro, não é caro. Existem genéricas no AliExpress de R$80. A minha primeira lightbar foi R$80 e ela tinha RGB atrás. Porque se eu sou um monitor fã da parede, ela vai iluminar a parede com RGB. R$80. Obviamente que agora que eu não me essa contorna, não posso ter mais. Vai ser R$100. Não pode, mas R$100. Então eu acho que é bom, que é legal. Hoje em dia eu uso uma mais top, eu não lembro agora a marca, mas eu uso uma mais top porque ela vem com o controle zoom. Aí você, por esse controle remoto, eu ligo, desligo, eu boto ela branca ou amarela, eu diminuo a intensidade, eu vou ter intensidade. Então hoje em dia, eu gostei tanto que eu decidi investir em uma mais top. Mas a de R$80 me serviu por muito, muito tempo. Olha aí, é muito massa, porque você não falou isso antes. A gente não combinou tipo, vamos falar só com esses itens. Não, eu nem sabia que ele ia falar lightbar exatamente agora, tá ligado? E deu vontade, deu até agora. Assim como eu tenho certeza absoluta que tem um anjinho e um capetinho dele aqui conversando para ele comprar um iPhone dele. Eu tenho certeza absoluta que eu fiquei assim na primeira vez que eu... E mano, eu vou pro meu último item. E quem acompanha o canal já sabe, quanto eu sou apaixonado. Porque eu sou o cara que jogou videogame e a minha vida toda um portátil para o trabalho. Precisa levar para o trabalho, se não, como era que eu ia jogar? Eu saí de casa às seis horas da manhã. Aí ficava no trabalho, almoçava no trabalho. Chegava em casa de nove da noite, às vezes. Eu ia jogar fogo. Vou pegar a minha horinha ali de almoço, vou pegar meu Nintendo DS. E aí em 2017 eu lancei esse cara aqui, Nintendo Switch. Nintendo Switch é o meu principal companheiro. Só que eu usei o 3DS até 2021. Em 2021 eu comprei o Nintendo Switch. E aí foi a maior primeira vista, porque isso aqui todos os meus melhores jogos, os jogos que... Mano, os jovens da minha vida estão aqui, são os melhores que eu já joguei na vida. Estão todos aqui. Então eu carrego para onde eu quiser, tá ligado? Isso aqui... Tem muita gente que diz, ah, eu sou defasado. Tipo, muita gente mesmo fala que eu sou defasado. Mas ele é um híbrido que ninguém fez igual até hoje. Você pode tirar aqui esses dois controles e eu e você a gente consegue jogar junto. Jogar junto. Aqui, com isso aqui. Esse kit aqui é um kit pronto para eu e o John jogar juntos. Tá ligado? É ruim. Mano, dá para fazer, tá ligado? Dá para jogar. Dá para jogar. Imagina uma viagem, num ônibus, uma viagem de oito horas. Vamos para o Japão, eu e tu? Nossa senhora, imagina o tédio. Bota aqui, porque tem gente que não dorme no avião. Abre o stand, bota em cima da mesinha, acabou, mano. Joga ali o dia todo, tá ligado? Eu não tenho, eu não tenho, mas as duas vezes que eu vim aqui na casa dele, me dá vontade de ter um. Eu não tenho, nunca tive. Nunca tive. E tem outra coisa super importante, o Nintendo Switch, ele poder ligar na TV e você ligar, como eu lhe mostrei antes, oito controles e você chamar uma galera para a tua casa e todo mundo se divertir junto num videogame de história. Eu acho que ele não faz isso. Maluquice. Ele é um videogame atual que faz isso. Exato. Mesmo os outros, até para jogar em dois é difícil. Mesmo os outros videogames, até para jogar em dois é difícil. Porque assim, eu encontro jogo no multiplayer local, com frequência. É mais jogo que no... ele tem esse foco, né? Muitos jogos dele é pensado para você jogar em mais de uma pessoa. Nossa, muitos jogos. Até os jogos que tem, tipo, Mario, por exemplo. Mario sempre foi um. É um jogador jogando Mario. Esses novos, para o Nintendo Switch, eles são focados em seis jogadores ao mesmo tempo. Você bota seis controles aqui, bota, sei lá, um monte de controles no videogame e você joga pra caramba com a galera. É muito bom, velho. Agora, chegamos no seu último, né? O meu último. Esse... Esse meu último item, eu também comecei achando que era uma besteira até o tempo. E o meu primeiro, ele foi incrível, eles 30 reais. Então, assim, foi 30 reais. Hoje em dia, eu tenho mais tops, tem assim, de 200, de 300, de 400 reais. Mas o meu primeiro foi 30 reais. Na famosa, na Netflix, também. É um teclado mato. Que é como se fosse um mini teclado, certo? O meu primeiro, ele tinha três teclas e um nódo de volume. Vou deixar a fotinha dele pra você aqui. Boa. O meu primeiro, ele tinha três teclas e um nódo de volume. O meu segundo, ele já tinha dois nódo de volume e seis teclas. Vai escalar. Já foi aumentando, né? Já vira um teclado normal. tem dois teclados. Mas ele é um mini teclado. Então, enquanto um teclado é assim, ele é pequenininho, ele é bem reduzido. E o que de fato é um teclado, o teclado macro, ele vem daquela premissa de você poder programar ele. Aí você pensa assim, ah, eu não sou programador, eu não consigo. Não. Cada um tem um fotão e basicamente você escolhe o que cada tecla vai fazer. Então, o meu primeiro, foi demais para fazer vídeo? Foi. Eu comprei, barato, vou comprar e vou fazer um vídeo. E fiz o vídeo e o meu primeiro eu usava para coisas bestas que às vezes fiz assim, por que eu vou fazer isso se é só dar alguns cliques e eu faço a mesma coisa? mas é questão de praticidade. Sim. Por exemplo, o meu primeiro era três técnicas, lembra que eu falei? Uma era para abrir, por exemplo, o navegador, outra era para abrir o Apex Legends e outra era para abrir o Valorant. Então assim, eu ligava o PC, apertava o Apex e abria. Mas eu pensei assim, pô, mas é só você deixar um atalho e tal, mas é prático. Isso foi só a primeira coisa. Depois eu comecei a deixar atalhos que eu usava frequentemente, como, por exemplo, Ctrl Shift S, quando eu quero finalizar um processo, certo? Ou então, quando eu quero abrir uma outra área de trabalho. você consegue programar ele para que ele faça o que você quiser. Diferente do meu tratado normal, que o A é A. Nesse não, esse não é nada. Você escolhe, eu vou clicar aqui e eu quero que faça tal coisa. Então assim, no começo ele foi mais que uma brincadeira para fazer um vídeo e hoje em dia, para você, para a gente, que edita vídeo, é uma mão na roda. Eu fico imaginando, porque, por exemplo, eu coloco atalhos específicos do programa que eu uso, por exemplo, cortar, apagar e tudo mais. Então, o nome de volume para mexer na timeline, sabe? Você programa ele e aí é muito mais prático de você fazer. E o teclado macro, ele vem com aquela questão assim, ah, tudo que você vai fazer, você consegue fazer de outra forma? Sim. Só que você faz com menos tempo. Aí pensa assim, ah, mas é cinco segundos a menos. Mas é cinco segundos a cada vez que você vai usar. É cinco segundos que no final de um ano pode ser bastante coisa. Quando você pensa em larga escala, quanto tempo eu economizei usando um atalho que se eu não tivesse, eu demoraria mais tempo, sabe? Qualidade de vida, né? No fim das contas, é qualidade de vida. Eu tô agindo pra cá porque, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Meu gato tá aqui, aí ela fica, tá doido, eu vou achar que vai não. E assim, é praticidade. É por isso que ele entra aqui, porque faz tão parte do meu dia a dia que é um item que é indispensável pra mim hoje em dia. E começou como um item, tipo assim, ah, comprar é baratinho, vou fazer. Um exemplo, eu uso um aplicativo qualquer de edição. Quando a gente vai fazer algum atalho, por exemplo, tem um atalho de você cortar, e tem um atalho de você cortar até X ponto. E esse atalho é pra você já apagar e juntar as duas linhas. Sem você precisar cortar aqui e aqui e depois trazer. E tipo, é longe, é alt e m, se não ia, ou alt e k. Você conseguiria programar com a tecla só faz o que. Porque eu preciso fazer escala de violão. É, exatamente. Eu preciso fazer escala. Por isso que um dos meus atalhos é o Ctrl Shift S. Cara, independente de, todo mundo já passou por uma parte que você, um programa crash e você não fecha, você quer fechar de forma forçada e você fecha no gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas tem um atalho que chama Ctrl Shift S. Ctrl Shift S que abre o gerenciador de tarefas. Então é assim, você tem que apertar aqui, você aperta três teclas pra vir o gerenciador de tarefas. Eu programei isso e eu apertei e já vir o gerenciador de tarefas. É besta. Ah, eu economizei dez segundos da minha vida. Eu economizei, mas eu economizei. É como eu tô dizendo, a qualidade de vida da gente, tipo, nosso tipo de trampo precisa muito de qualidade de vida. Vou falar por quê. É muito estressante. É muito estressante porque a gente precisa apertar, eu tô falando aqui de milésimos de segundos, mas a gente utiliza esses milésimos de segundos para oito horas. Às vezes a gente senta aqui no computador oito horas da manhã porque uma marca pediu um vídeo rápido e a gente só sai oito horas depois, pô. Tipo, as jornadas de trabalho são nove horas. De oito a nove horas. A gente tem uma jornada de trabalho de doze às vezes. Um exemplo bem prático sobre como o teclado mágico ele ajuda a gente. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui, vamos supor que ele demorou quarenta minutos para ser gravado. Não vai ser quarenta minutos que você vai estar vendo. Você vai estar vendo bem menos. Então, existem vários cortes. O programa que eu uso para editar, o atalho para cortar é Ctrl-X. Toda vez, Ctrl-X. Cara, se eu programo essa atalho, eu aperto uma tecla e já corto. Então, eu não tenho que fazer aquela gambiarra dos dedos lá para ir lá e cortar. É, sim. Apertei, ele cortou. Cheguei no outro ponto, apertei, ele cortou. Então, imagina isso. Ah, dez, cinco segundos que você economizou, mas foi cinco segundos muitas vezes. Exatamente. E no final, caso você ainda queira, mais um exemplo, quando você vai utilizar determinadas ferramentas em um aplicativo, você tem que ir lá no menu, buscar no submenu e às vezes dentro do submenu você ainda tem o outro submenu que você chega na ferramenta. Chega na ferramenta. E aí, obviamente, ao invés de fazer isso, você utiliza um atalho de teclado. Tecnicamente, é bem mais rápido do que ir lá no menu. Imagine que você pode deixar isso ainda mais rápido. Então, é basicamente, é basicamente essa visão que a gente está querendo passar aqui. Acho que chegou a hora de a gente falar dos dois aplicativos, os aplicativos. Mano, os aplicativos, não tem ninguém pagando para a gente fazer isso. A gente está fazendo isso porque a gente gosta, tá ligado? Vou falar do meu primeiro aplicativo aqui, que é um só também. Mano, se você chegou até aqui, deixa like, deixa like e não se esquece de se inscrever no canal porque esse vídeo aqui, ele precisa de mais engajamento. Esse vídeo não é patrocinado, esse vídeo não tem produto à venda, é um vídeo feito de mim com o John para vocês, tá ligado? Então, é só a gente aqui, nós. Então, o mínimo que você poderia fazer por favor, por nós, deixa o like. E não mata, né? Eu acho que não. Não, não cai dedo, não... É de graça. Aí, foi aquela parada, não é de graça, mas se você quiser ajudar, tem um valeu demais aí que aí você ajuda o canal mais ativamente. Fortalece pra caralho. O meu aplicativo principal aqui, do dia a dia, eu descobri uma ferramenta sensacional, esse aplicativo, essa semana passada que eu comecei a usar. Não faz muito tempo não, porque ele atualizou agora em 2024, porque estava em beta, não funcionava direito. O Premiere, Premiere Pro. O Premiere Pro, ele, obviamente, muita gente, nem sabe que dá pra assinar o Premiere, porque ele já veio no computador, porque o técnico já deixou instalado, daquele jeito, navegando sete mares lá. Mas aí, como é que chama? Meu amigo chama de, teu nome? Steam Verde. Steam Verde, é. Aí, a gente tem o oficial que ele traz algumas atualizações frequentes pra caramba. Todo ele tem um público novo, uma ferramenta nova. E o Premiere, ele tem uma ferramenta nova, que é um Auto Cut editado por texto. ele vai ler, ele vai escrever o seu roteiro falado no vídeo e você vai poder lutar pelo texto. Então, exemplo, todos esses silêncios que você não tá vendo aí, eles foram cortados exatamente dessa forma, porque eu não preciso mais fazer esse atalho. Atualmente, hoje, eu não preciso mais fazer o atalho que a gente falou sobre o dispositivo anterior, eu não preciso mais fazer ele, porque ele faz automático. Pelo menos, não nesses vídeos assim, onde eu converso com vocês, muitos editados, óbvio, eu preciso cortar ainda. Mas, o Premiere Pro, pra mim, foi uma das melhores coisas que eu comprei, assim, que eu pago com o meu dinheiro, assino mensalmente o Premiere Pro e é um dos aplicativos mais úteis pra mim, hoje, no meu trabalho, no meu dia a dia, até pra fazer zoeira mesmo, quando eu faço um meme no Twitter, eu faço muito meme lá no Twitter. Eu não uso o Twitter, eu não tenho. Twitter é só usar o... Tem, e assim, é uma rede meio tóxica, então se blinda, vai. Se blinda, vai. Mas vale a pena, porque dá visibilidade pra caramba. também. Se você me segue, fala aí nos comentários. E fala Twitter, comenta Twitter, só pra saber que você chegou até a próxima parte do vídeo. Eu acho que eu falei tudo sobre o Premiere, eu acho que não tem muito mais o que falar. É um programa bacana e é isso, meu programa principal em 2023. Assinei ele. Uns 12 meses de 2023, eu paguei a mensalidade do Premiere. Eu tô planejando virar pro Premiere e por preguiça eu ainda não vigrei. Mas, depois de uns dois meses eu vou pagar a cara. Não, não dá nem isso, velho. Porque como você já tem a mãe, a bonita cutting, muita coisa é parecida. Então você vai vir com uma bagagenzinha já, não, mei não. Pra você pegar o meu. É, não mei. Eu vou migrar, vou migrar. E agora é a sua vez. Vamos lá. O meu aplicativo de 2023 e ainda de 2024 é um aplicativo que vai embelezar o meu ambiente no computador. É uma firula também, uma firula. Pra muita gente é. Pra muita gente é, porque é um enfeite, tá gente? Mas é um aplicativo fantástico. É um aplicativo parado, mas é bem baratinho, acho que é 11 reais. 10 reais? Eu acho que se for que eu tô pensando é isso mesmo. Eu já até imagino. Eu acho que é uns 11 reais. Eu não tenho, gente, eu não sei. Mas você olha aí e é barato. É menos que um hambúrguer. Isso eu tenho certeza, absoluta, que é menos que um hambúrguer. É o wallpaper engine. O wallpaper engine é um aplicativo que você consegue colocar papéis de parede desanimado no seu computador e, cara, é 12 reais e é até estranho ser tão barato, porque milhares e milhares de um ao pico pra você escolher colocar. E se você for lá no canal dele, você vai ver. Todo vídeo. Muito comentário é sobre o que causa. Qual é o nome? Qual é o nome? Onde é que você achou esse papel de parede? Eu sei disso porque eu vi lá. Mas é. É muito óbvio. Porque, assim, a galera... Qual é o nome? A galera sabe que é o wallpaper engine só que ele não sabe qual é, porque é com tantos. É muito, gente. É muito, 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 muito papel de parede. É uma plataforma onde as pessoas enviam os próprios. Exatamente. Então, assim, às vezes a galera vê lá nos meus vídeos e já pergunta qual é o nome? Aí eu tenho que ir lá pra ver qual é o nome pra mandar pra pessoa procurar. Então, assim, é na Steam. Então, você vai na Steam onde você tem embaixo os joguinhos lá. Você procura logo o Paper Engine e ele vai... Ele vai colocar papéis de parede desanimados na sua área de trabalho. Eu uso ele porque é um pouco mais de um ano. Ah, você usa também? Pouco mais de um ano. Ah, eu adoro. E eu sou misturada. Assim, às vezes eu tô com preguiça porque é tanto papel de parede que às vezes dá uma beguicinha procurar aquele que você gosta. Então, mas se você ver a maioria dos meus vídeos é um papel diferente do outro. Eu percebi isso aí. Aí... Por isso que eu... Só que eu acumulei acho que quatro guias repletas. Aí, por preguiça eu já procuro nas minhas mesmas que já são os que eu achei mais próprios. Mas às vezes eu quero dar uma inovada aí eu vou lá e procuro o meu. É muito bom e é barato e legal. Eu uso só que eu não fico mudando. Tipo, esses papéis de parede que você tá vendo aqui eu tô usando agora nesse exato momento. Tá aqui na tela. Esses dois aqui que eu tô mostrando eu vou botar a foto aqui pra vocês verem. É bonito, né? Ele tá saindo uma fumacinha ali. Eles são animados também. Então, tipo, os caras não botam só o papel de parede de randão em 4K. Eles colocam animação, às vezes eles colocam relógio. Tem papai de parede que tem até música de fundo. Tem. Eu não uso. Eu sempre tiro. Também não. Eu sempre tiro. Eu acho demais. Eu acho boa. Eu acho demais. Mas pra quem gosta, eu sempre tiro o som. Nunca deixo o som. Mas, o ser animado é muito incrível, cara. Tem um de um carro que eu gosto muito que é o carro e aí tem uma água embaixo. E a água ela vai fazendo as ondinhas, né? Aí fica aquela animação. do reflexo do carro na água e a água do carinho. E com os monitores que esse cara tem, deve ficar muito massa, né, velho? Tipo, no vídeo já fica bom. Mas, pessoalmente, deve ser outra parada. Porque no vídeo não é pressa. Eles usam são papéis de parede em alta qualidade. É, quando você gelar tem 60 MB. Né? Um bagulho assim. Então, geralmente, ele tem lá o tamanho do papel de parede. E, geralmente, é enorme. Pra um papel de parede é online. Mas, é muito barato pra o que ele propõe. É muita opção. Eu acho legal. Eu gosto pra ele também. Bom, é isso, mano. John, obrigado, mano. Obrigado pelo prazer. Ele vai aparecer mais vezes aqui, tá? A gente mora bem perto, mano. É 15 minutos de evento. Então, se você gostou, novamente, peço a você encarecidamente e você deixa o like que você vai lá no perfil do John. Não sei. Não sei. Vai estar em algum lugar. Ou por aqui. Mas, embaixo, aqui na descrição do vídeo vai estar o link. Aí você vai lá direto e você dá moral pra ele e se você encontrar um post dele que você gosta ele vem pelo Pabrito e aí você ajuda a gente a mostrar pra ele que o Paz é Paz é Foda. Deixa o like. Não esquece do like. Tchau, galera. Valeu. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.